Porra virar um puteiro agora É o 21 do Recife Novas, novas, novas geração Porra virar um puteiro agora Porra virar um puteiro agora Olha que coisa absurda, rolando uma putaria Eu embaixo e lá em cima Era transa todo dia Ela chamou suas amigas e eu chamei os amigos Vou fazer essa porra virar um puteiro escondido Vou fazer essa porra virar um puteiro escondido Vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de pato e joga 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 Olha que coisa absurda, rolando uma putaria Eu embaixo e lá em cima, ela transa todo dia Ela chama os seus amigas e eu chamei os amigos Vou fazer essa porra virar um puteiro escondido Vou fazer essa porra virar um puteiro escondido Vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro e toma Fica de quatro e joga 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 Vou fazer essa porra virar um puteiro Vou fazer essa porra virar um puteiro escondido Inscreva-se em J Paulinha ou Moral de Olinda